Neste vídeo eu vou ensinar uma coisa bem simples, mas que muita gente tem dúvida. Que é como narrar e aplicar efeitos para alterar o seu tom de voz no aplicativo CapCut. Olá, meus amores! Aqui é a Ana Cristina Cruz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E amores, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como narrar e alterar a voz usando o aplicativo CapCut. Essa dica é bem importante, principalmente para aquelas pessoas que querem trabalhar um canal sem aparecer. Então, bora pro vídeo! Então vamos lá, vou abrir aqui o CapCut, clicar em novo projeto. Vou pegar um vídeo aqui aleatório, tá? Um arrumisso comigo. Adicionar esse vídeo. Vídeo adicionado, agora eu venho aqui embaixo e clico na opção áudio. E você verá a opção gravar, que é esse microfonezinho aqui. Clica nele e aqui, pressionando nesse botãozinho, você vai estar narrando o que você quer. Só como exemplo eu vou narrar aqui pra vocês verem. E vamos de arrume-se comigo. Vou usar a calça branca, esse cropezinho na cor lavanda, esse sapato branco que eu amo. E como acessório essa corrente, brinquinhos em formato de coração. Vou pentear esse cabelo. Aí você parou, né? Respira um pouquinho. Quando eu começar a gravar de novo, vai começar a partir de onde eu parei, certo? E também caso você queira gravar por parte, é só ir pressionando. Você fala o que você quer, aí para. Fala o que você quer, aí para. Vou amarrar esse cabelo pra trás com um coque. Fiz questão de dar uma erradinha aqui pra vocês verem. Que se errar não tem problema nenhum. É só você clicar nessa opçãozinha aqui do lado, voltar. Ó, cliquei em voltar. E a partir daqui você pode estar gravando novamente até você conseguir. Caso você erre, é a mesma coisa. É só clicar no botãozinho voltar. Agora eu vou continuar pra gente finalizar a gravação. Fiz um rabo de cavalo, coloquei essas duas mexinhas pra frente. E esse é o resultado. Coloquei essa bolsa branca também pra combinar. E um óculos bem despojado, que eu achei que ficou lindo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau. Pronto, consegui narrar tudo. Agora eu clico no ok. Pra gente ver como foi que ficou. E vamos de Arrume-se Comigo. Vou usar a calça branca. Esse camisinho da cor lavanda. Esse sapato branco que eu amo. E como assessor nessa cor verde. Brinquinhos envolvados de coração. Vou botar esse cabelo. Fiz o rabo de cavalo. Coloquei essas duas mexinhas pra frente. E esse é o resultado. Vou botar essa bolsa branca também pra combinar. E o óculos bem despojado. Acho que ficou muito lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau. Uma observação. Aqui embaixo, reparem que está a gravação, certo? Caso vocês tenham gravado uma parte que não ficou muito legal, é só você excluir e gravar novamente, tá? É só clicar aqui em cima, selecionar a parte da gravação e clicar em dividir. Vou dar só um exemplo aqui pra vocês. Ó, dividir essa parte. Agora eu vou dividir uma outra parte. Seleciona em cima e exclui. Ó, você excluiu essa parte aqui. E olha só o resultado. Ó, ficou sem nada. Caso você queira gravar, né, a partir daqui, é só posicionar a agulha e clicar em gravação. E gravar novamente do mesmo jeito que eu mostrei. Vou voltar aqui, porque foi só um exemplo. Voltei. Deixei como estava. Pronto. Gravei com a minha voz. Caso você não queira que fique a sua voz na gravação e quiser alterar colocando um efeito, é só você clicar em cima da gravação. Aqui embaixo vai ter a opção efeitos de voz. Clica. E aqui vamos ter vários efeitos pra você estar mudando a sua voz. Olha só. Tem outro. Um outro. Tem vários, gente. Como vocês viram, tem vários. Aqui embaixo tem essas duas opções pra você estar controlando o tom da voz e o timbre também, tá? Aí você escolhe qual você vai querer. Eu vou escolher essa primeira opção mesmo aqui. Essa vozinha assim. Ok. E agora temos a voz totalmente com efeito. Mudada, né? Uma observação. Amores, como vocês viram que eu gravei duas vezes, a parte da gravação tem dois pedaços. Então, finalizou bem aqui, ó. Você vai ter que clicar e selecionar em cima, novamente, da gravação. Clicar em efeitos e selecionar novamente o efeito que você quer usar. E pronto. E pronto. É só aplicar. Agora, as duas partes da gravação estão com efeito. Se a sua gravação tem vários cortes, vários pedaços, é só você aplicar em cada um. Agora eu vou exportar o vídeo pra ver como foi que ficou. Mas antes disso, não salve o vídeo antes de remover a marca d'água. Aqui no finalzinho tem essa parte preta escrito encerramento. É só clicar em cima e excluir. Prontinho. Excluído. E pra salvar o meu vídeo numa melhor qualidade, é só clicar aqui na setinha em cima e arrastar para 1080p. Agora sim, posso clicar na setinha para exportar. E vamos de Arrume-se Comigo. Vou usar a calça branca, esse copinho na cor lavanda, esse sapato branco que eu amo. E como acessório essa corrente, brinquedos em formato de coração, botante a esse cabelo. Fiz o rabo de cavalo, coloquei essas duas mechinhas pra frente. E olhem só o resultado. Peguei essa bolsa branca pra combinar com a calça. E esses óculos que são bem despojados, gente. Vou amar o resultado, espero que vocês tenham gostado. Viram só como é bem fácil narrar e colocar o efeito de voz? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês com essa dica. Eu vou sempre estar trazendo dicas para ajudar vocês aqui. Mas lembrando que caso você esteja começando ou tenha dificuldade para crescer, recomendo fortemente que você conheça o meu treinamento que eu deixei na descrição. Que nele eu mostro passo a passo pra você e do zero a monetização. Tudo o que eu fiz e continuo fazendo para crescer na plataforma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação pra ficar por dentro de todos os conteúdos. Combinado? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!